Hoje estou pensando em nosso amor Tudo que passou, tudo que ficou Estou pensando em nós Tá difícil esquecer o seu olhar Essa sua boca me faz delirar Todos os minutos em cada momento Vai ficar pra sempre Eu sei que é pra sempre Agora vem pra mim Me faz eu esquecer o seu adeus Me deita nos teus braços Diga que sou eu E recupere todo o tempo que perdeu Agora vem pra mim E diga que sou eu o seu amor Esqueça essa mágoa que você guardou Diga que voltou e não vai embora Tá difícil esquecer o seu olhar Essa sua boca me faz delirar Todos os minutos em cada momento Vai ficar pra sempre Eu sei que é pra sempre Agora vem pra mim Me faz eu esquecer o seu adeus Me deita nos teus braços Diga que sou eu E recupere todo o tempo que perdeu Agora vem pra mim E diga que sou eu o seu amor Esqueça essa mágoa que você guardou Diga que voltou e não vai embora E aí